Foi encontrado hoje o corpo de uma menininha que estava desaparecido há seis dias. Me dá por favor o PH aqui. PH, eu entrevistei o responsável dos bombeiros no dia, né? Se não me engano foi sábado ou foi sexta, gente? Acho que foi sábado. E infelizmente, quando falou daquilo, quanto tempo, já tinha 72 horas dessa menininha já na água. A gente tinha o coração na mão, mas a esperança prevalecia, né cara? Agora não mais. Exatamente, né Silvia? A gente ainda tinha uma expectativa de que talvez essa criança tivesse perdida no meio da mata ou tivesse sido resgatada por alguma família, já que é uma região muito grande, muito extensa, uma vegetação bastante fechada. Mas infelizmente, como você mesmo disse, no sexto dia de buscas, na verdade os bombeiros encontraram o corpo dessa criança. A Tamires dos Santos, ela que tinha apenas quatro anos, ela desapareceu nesse ribeirão que fica no município de Guarani de Goiás, na região nordeste do estado, na última quarta-feira. Ela estava brincando com os irmãos e, na verdade, acabou caindo e desapareceu. As buscas começaram imediatamente, mas como a gente vê noticiado aqui em todos os jornais da Record, naquela região chove bastante nas últimas três semanas. Então, a água estava muito turva, um volume muito grande de água, troncos, árvores também que foram arrastadas. Tudo isso dificultou demais o trabalho dos bombeiros, que só conseguiram hoje, no sexto dia, localizar o corpo da menina. Estava a mais ou menos 750 metros do local, onde ela foi vista pela última vez. E só foi possível localizar o corpo da Tamires hoje, porque parou de chover. Hoje o tempo amanheceu limpo lá, o nível da água diminuiu um pouco. Então, os bombeiros tiveram mais tranquilidade para descer esse ribeirão e conseguir localizar o corpo. Vamos ver. A guarnição desceu o rio, observando sempre as margens, observando por algum odor característico. E o percurso foi de aproximadamente 950 metros abaixo desse local, onde a vítima foi avistada pela última vez. Ao retornarem, deslocando aproximadamente 250 metros rio acima, foi observado um volume diferente às margens do rio, também com um odor bem característico. Ali a guarnição pôde explorar um pouco melhor, um pouco de galho que estava preso ali nas margens do rio, e encontraram o corpo nessa situação. Então, aproximadamente 750 metros abaixo do local onde a vítima foi avistada pela última vez, no Riacho dos Pocos, um local conhecido como Riacho dos Pocos. Era o fim que a gente esperava, a gente ainda tinha a esperança da Tamires ser encontrada com vida lá nessa região, mas a gente sabe que se tratava, na verdade, de uma situação muito difícil, já que tanto tempo desaparecida, se talvez algumas horas depois, se ela estivesse viva, poderia ter tido algum rastro. Mas então, o corpo foi localizado, pelo menos a família agora vai ter a oportunidade de fazer um sepultamento digno e vai acabar com essa angústia que durou quase uma semana, né Silvia? E assim, Deus sabe o que faz também, né? Porque os bombeiros nos informaram no final de semana que o pai e a mãe estavam muito juntos ali, né? Os dois acompanhando mesmo. Então, que bom também não foram eles que encontraram, que foram profissionais que estão habituados a cenas fortes, porque deveria ser uma cena, seria uma cena muito pesada para esse pai e para essa mãe. Apesar de que não tem como, né, escapar dessa dor, desse sentimento. Obrigada, PH, pela sua participação.